Música Lá na esquerda está o Jonatas Belusso, ele jogou no meio. Bola com o Caion, partiu para cima da marcação, arriscou, golaço do Caion. Gol! Que chutaço do Caion. De longe, do meio da rua, no ângulo do goleiro Roberto. Thiago Luiz, pesa do Palmeiras, tem que se arrumar, olha que perigo, saiu o goleiro. Gol! Gol! Mais um do Caion. Golaço. Caion, frente a frente com o Fernando Pras, ele teve a frieza, finalizou bem. Dá para mais que o Grêmio. Rodrigo Reffner levanta essa bola na grande área, na direção do Vladimir, olha o toca e a chance! Gol! Caion, número 9. Veio por cima, veio do alto. Já autorizado, o Lincoln para a cobrança, a bola veio por baixo, tentativa do Pedro Rocha. Aparece a cobertura do Caion, armando o contra-ataque, colocando na velocidade do lado direito, foi perseguido. Belusadeiro tenta a inversão, lá do lado esquerdo. Ganhando a marcação do Caio, bota para correr, Caion. Ele que fez o gol do Cruzeiro, escapou do Caio. Outro drible, sobrou a bola com o Chiquinho em falta. Caion, número 9, o homem do gol. Arrando um calor imenso para a defesa do Grêmio. Foi autorizado pela arbitragem, Rodrigo, perna à direita, saiu baixa a bola, ela ficou viva no meio! Gol! Caion! Isto for a rede do goleiro Eduardo Martins. Juninho tirou. Belo toque, atenção, bateu! Gol! Caion recebeu, finalizou forte para fazer. E aí A E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Tchau, tchau.